Nós do Relacionais, a gente tem um prazer muito grande ter a Karen Workman aqui com a gente hoje. Não sei se vocês conhecem o Museu da Pessoa. Só para introduzir, a Karen pega aqui o gancho, olha que interessante essa primeira frase que eles colocam no folder deles, que é assim ó, todo ser humano anônimo ou célebre tem o direito de eternizar e integrar sua história à memória social. Então, ela vai contar um pouco da metodologia do Museu da Pessoa, um pouco da história, ela trouxe material, vocês divirtam, se aproveitem, porque é uma fonte rica de inspiração sobre memória, de verdade. Obrigada. Bom, bom dia, boa tarde para todo mundo. Eu vou contar um pouquinho sobre o que é um museu, mas acho que a minha principal função aqui que eu vivi no ano passado também é um pouco inspirar vocês na ideia da memória. Eu dei uma olhada aqui no release e vi que muita gente trabalha, a maior parte dos documentários tem a ver com memória, mesmo os que têm ficção. Então, acho que o que o Museu da Pessoa faz é trabalhar essencialmente com memória. Eu não sei quantas pessoas, eu detesto repetir, eu não sei quantas pessoas aqui já ouviram falar no Museu da Pessoa, acho que eu vou fazer igual escola. Quantas pessoas já ouviram falar no Museu da Pessoa? Só para não me repetir muito. Então, para as poucas pessoas que não levantaram a mão, o Museu da Pessoa tem quase 22 anos de idade, ele foi fundado aqui em São Paulo, eu sou carioca, mas eu mudei para São Paulo exatamente na data do museu, e ele foi fundado por mim, mas por um grupo também que tinham documentaristas, outros historiadores, eu sou historiadora, e com uma ideia muito simples naquela época, e ainda muito simples até hoje, que era fazer um museu onde toda e qualquer pessoa da sociedade pudesse ter a oportunidade de ter a sua história de vida preservada e como parte da memória social. Essa ideia, ela tem um longo histórico dessa ideia, mas, basicamente, ela tem várias histórias sobre a ideia, mas aquelas que eu posso contar muito rápido para vocês, era eu, como eu tinha trabalhado já no Rio, enquanto estudava muito com entrevista com história oral, eu fiz um trabalho onde eu fiz parte, eu fiz coordenar a história oral de um projeto chamado História dos Imigrantes Judeus no Rio de Janeiro, e também a ver com o tema de vocês, eu fiquei um ano trabalhando na casa de um grande fotorreporter do Brasil chamado José Medeiros, que acho que foi considerado o inventor da luz brasileira na fotorreportagem, era muito legal, e eu tinha 22 anos e estava trabalhando na Funarte. Então, era essa tarefa, vai lá que o José Medeiros tem um arquivo incrível, trabalha com ele. Então, eu passei um ano indo na casa dele, era uma casa em Botafogo mínima, ele era uma figura incrível, e aí ele ia assim no quartinho de empregado do apartamento, pegava uma sacola das casas da banha, que nem existe mais, e pegava com a mão assim, ah, isso aqui, ah, isso aqui, isso aqui é a Cacilda Becker, e saía contando, mas eram sempre as histórias, o dia a dia, as fofocas, a gente passou um ano, e aí eu ia anotando, organizando aquele arquivo, porque ele foi o primeiro fotógrafo do teatro negro no Brasil, um dos primeiros fotógrafos de índio. Então, era incrível, porque era uma memória do Brasil, e ele foi também diretor de fotografia de cinema, também trabalhou muito com o negócio da luz brasileira, e ele era adorável e adorava falar mal de todo mundo. Então, era um dia a dia de ouvir histórias. Depois, quando terminou, era o pessoal da FUNATES, eu vou fazer uma exposição, um documentário, um catálogo sobre ele, como eu tinha toda essa vivência com ele, mesmo muito novinha, eu fiquei responsável por fazer o texto do catálogo, e saí entrevistando, na época não existia, eram os gravadores ainda de Vita K7, as pessoas sobre o Zé Medeiros, sobre a revista Cruzeiro. E ali foi muito interessante, porque eu fui entrevistar, as pessoas tinham trabalhado com ele em cinema, no Cruzeiro, e muita gente, Armando Nogueira, muita gente de cinema importante depois, todo mundo veio do Cruzeiro. Eu chegava lá e falava assim, e o Zé Medeiros, o Zé Medeiros foi incrível, maravilhoso, o inventor da luz brasileira, na terceira entrevista, falei, vou fazer dez entrevistas e vou ouvir a mesma coisa. Então, eu já tinha trabalhado com as coisas dos imigrantes judeus, mudei isso, comecei a chegar, a falar assim, como você começou a trabalhar com fotografia e resolvi fazer a história de cada um, do Walter Firme, de todo mundo. E aí, ali, começaram a sair umas entrevistas muito bonitas. E o trabalho de editar tudo isso, como aquilo eram narrativas diferentes sobre o Cruzeiro, sobre por que o Cruzeiro tinha sido tão importante e o que significava a luz brasileira, eram apenas parte das vidas pessoais das pessoas envolvidas. Bom, ali foi uma percepção que depois, com o projeto dos imigrantes judeus, se enriqueceu loucamente, porque eu fiz mais de 200 entrevistas, onde eu fui percebendo o valor da história de vida como uma fonte humana, de compreensão do ser humano. E aí, a partir das suas histórias, como o museu na sociedade ocidental é um museu onde a sociedade decide ali, a gente vai botar o que tem importância. De repente, eu me lembro que eu morava na Glória, estava subindo uma ladeira e falei, mas o que pode ter mais importância? do que a vida de cada um? O que pode ser mais rico? Porque, a cada vez que eu fazia uma dessas entrevistas, inclusive dos imigrantes judeus, eu aprendia muito coisas que, mesmo sendo neta e filha de judeus, eu nunca tinha ouvido falar. Como duas pessoas da mesma situação contavam duas romênias diferentes, dois guetos diferentes, como era a relação de cada pessoa com a sua memória e com a realidade que ela tinha vivido e guardado na memória. Eu pensei que se tem museu de tudo nesse mundo, vai ter um lugar onde a gente possa transformar numa casa de conhecimento a vida de cada um de nós. Essa é a origem, basicamente, uma das origens da ideia do museu. de lá para cá, eu vim para São Paulo, encontrei esse grupo. O museu nasceu como um museu virtual, mesmo antes da internet. Foi pioneiro em fazer CD ONGs no Brasil. A gente começou, e aí é muito interessante, o primeiro grande trabalho sobre a história do São Paulo Futebol Clube. e ali já tinha toda uma metodologia, uma metodologia de história de vida, onde a gente tinha que, em vez de contar a história de São Paulo assim, como é que você conta o que você trabalha quando você trabalha com a memória, quando você trabalha com história de vida, com a percepção. e a percepção do que tem significado para cada pessoa. Então, a gente, quando trabalha com memória, nunca está trabalhando efetivamente com o que aconteceu. É um cuidado muito interessante. Eu estou comentando isso porque acho que vocês vão trabalhar com isso. A gente trabalha sempre, o mais interessante, é com a percepção que aquela pessoa tem sobre o que ela mesma viveu. E, além da percepção, eu sempre falo uma frase mesmo, já não aguento mais falar as mesmas frases, mas essa eu acho muito interessante, que é a memória, ela é muito mais sobre o que a gente esquece do que sobre o que a gente lembra. Na verdade, a gente, se eu perguntar a cada um de vocês aqui, o que aconteceu no dia 18 de dezembro de 2010? E, dez, em sendo ou um evento como o de hoje, ou um lançamento de alguma coisa, ou um aniversário, muito poucas pessoas vão lembrar, porque, na realidade, a gente esquece a maior parte das coisas que vivem. E, a partir daquele colchão, como se a gente fosse um baú, onde as pequenas coisas que vão adquirindo significado vão criando novos significados na nossa vida. Então, se você casou, terminou, teve uma decepção e aquilo mudou, essa data vai fazer sentido para você. Então, quando a gente trabalha com a memória nossa e do outro, a gente está trabalhando não sobre uma série de coisas que a pessoa lembra, mas com uma série, como se fosse um colar, onde cada pedaço do colar é aquilo que ela dá significado. E o fio é como ela relaciona cada uma dessas peças do colar. trabalhar com a memória é trabalhar como cada um desce o colar da sua própria vida. Isso é muito interessante, porque vocês vão fazer muitas entrevistas, e a arte de explicitar a memória em uma pessoa é um método. e eu sempre digo que a entrevista não é o que a pessoa te conta, nem a informação do que ela te dá, mas é uma criação. No ramo da história, a história oral é a única. Metade da história não aceita a história oral. Mas a que aceita fica dizendo sobre o que é a história oral. Eu já pensei muito sobre isso. Eu acho que, assim, dentro do mundo da história, a única parte da história em que, se você não fizer aquilo, aquilo não vai existir. Então, se você não faz aquela entrevista, ela não vai virar uma fonte histórica, ela não vai virar nada, porque a memória da gente está ali. Quando você senta com alguém e cria essa possibilidade dessa entrevista, na verdade, você é o coautor daquela narrativa. daquele colar. As perguntas que você faz, o olhar que você tem, o tipo de interesse e curiosidade, vai fazer parte do colar que vai nascer. E, dependendo do seu olhar sobre a pessoa, se você a vê como objeto, se você a vê como fonte de informação, se você a vê como um ídolo tudo isso, a gente vai fazer parte daquele colar. Então, eu digo que, quer dizer, eu me sinto muito abençoada, apesar de que, depois que o museu começou, eu falei que não tem nada mais interessante nesse mundo do que ouvir. E, em vez de ter só a minha vida, poder viajar em tantas vidas, hoje em dia, eu fico fazendo tantas outras coisas sem fazer entrevista, mas eu acho que, cada vez que sentamos para ouvir de verdade alguém, é uma benção. E aí, ao final, vou mostrar alguma coisa do nosso acervo. Hoje o museu tem a genocida conclusão do número. Eu queria apresentar para vocês o Filipe. O Filipe trabalha num acervo do museu. Ele tem entre 15 e 18 mil histórias de vida, mais ou menos 60 mil fotos e documentos digitalizados, todos de acervos pessoais, todos de concessão de direitos. E eu queria, depois, terminar a minha fala mostrando um pouquinho desse acervo e até por quê. Porque eu queria convidar vocês que vão trabalhar e que trabalham com isso, a duas coisas. Uma, a usar. E a segunda, quando você faz um filme, faz um documentário, na verdade, você faz muito mais do que você usa. E, se alguém tiver interesse em ter parceria com o museu, em transformar uma parte desse material, sobretudo aquele que tange a história de vida das pessoas que vocês vão trabalhar, a gente tem muito interesse. Porque o museu não trabalha só com o que a gente produz, trabalha com muitos e muitos grupos. O museu já treinou mais de 400 organizações no Brasil a fazerem sua própria memória. comunidades, escolas. Escolas... Já trabalhei... Já me esqueci o número. É... Não, sei lá. Escolas públicas de todo o Brasil, mais de 30 cidades. A gente ajuda as escolas, as crianças, a escolherem em cada turma uma pessoa. Não é sobre o tema, é sobre as pessoas. Então, se vocês tiverem esse tipo de acervo, você fala, eu fiz 20 horas com essa pessoa, e o que eu vou fazer com isso depois? E quiser fazer uma parceria conosco, isso também é um convite. Isso vai fazer com que esse acervo seja usado e reusado e usado por outros. Então, essa memória vai passar a existir e a existir mais ainda. Antes de mostrar o acervo, eu queria falar um pouquinho mais sobre a memória. Eu aceitei vir aqui hoje porque eu adoro esse trabalho delas, acho elas muito legais. Elas sempre me convidam para vir aqui em uma data completamente impossível. Então, parte dessa data que ontem eu cheguei da Turquia, às 10 da noite, acordei hoje de manhã e falei, meu Deus do céu, não sei lá falar sobre a memória. Se não, não, eu tinha ido para Israel e de lá eu fui para a Turquia. E aí cheguei às 10 da noite, super cansada, acordei hoje de manhã e falei, não estou acreditando que eu tenho que ir lá falar sobre a memória, apesar de ter ido em lugares onde a memória está tão presente. E aí eu queria inspirar, eu fiquei 12, 13 dias de Israel para a Turquia, e eu queria contar para vocês, sempre gosto de contar uma história, uma história de uma coisa que eu fui visitar lá e ler para vocês, acho que para inspirar, vocês vão fazer um trabalho para inspirar, que para mim foi... ... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.